Dona Maria saiu do supermercado chateada com a cobrança das sacolas O pessoal tudo reclamou sobre isso aí Aí o rapaz ainda me indicou, né? Pra me trazer toda vez uma sacola Que é pra evitar, né? De comprar toda vez que eu venho ao supermercado Eu tenho que comprar sacola Este vigilante afirma que os únicos beneficiados Com a lei que proíbe a distribuição gratuita das sacolas São os empresários Tá 30 centavos uma sacola Isso aí vai custar Isso aí vai custar bilhões Com o proprietário desse supermercado Porque é milhares de pessoas que entram aí A medida entrou em vigor na última sexta-feira De autoria dos vereadores François e Glória Carrati A matéria tem como objetivo minimizar a poluição E preservar o meio ambiente A lei foi aprovada em abril por unanimidade Não houve voto contrário E nós vamos corrigir Vamos adaptar, vamos procurar a melhor forma de solucionar Porque o povo não pode ser lesionado De fato, no sistema não constam votos contrários Mas há vereadores afirmando que não concordam com a comercialização das sacolas Se é para ajudar o meio ambiente A gente tem que proibir de uma vez por todas Por conta da repercussão negativa da lei Os ânimos dos vereadores ficaram inflamados Aqui na Câmara Municipal de Manaus Depois de uma longa discussão Outros parlamentares apresentaram medidas Envolvendo a comercialização de sacolas plásticas O vereador Sassá da Construção Civil, por exemplo Diz que vai apresentar um projeto de lei Para que os supermercados sejam obrigados A distribuir sacolas biodegradáveis gratuitamente Para criar um projeto de lei Que os supermercados e outros estabelecimentos Forneçam sacolas que não prodigem o meio ambiente E gratuitamente E gratuitamente